Eu tenho um Deus que é o Deus do impossível Que me deu forças e alegrou o meu coração Me levantou e me deu o livramento Meus inimigos ele trouxe em minhas mãos Eu tenho um Deus que estava comigo enquanto eu chorava E eu nem sabia o quanto ele me amava Esse é o meu Deus Eu tenho um Deus quando fui crucificado ele esteve comigo Abriu minha sepultura, me deu seu espírito Nada vai me parar Esse é o meu Deus Esse é o meu Deus